Bom dia, meus amores! Hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula de português da segunda unidade. Assuntos a ser estudado para o teste. Os assuntos são esses, porém, hoje a gente só vai dar dois. Acento agudo, circunflexo e emprego do tio. Ortografia RRRSSS. Interpretação de texto. Acento agudo. Olha o acentinho aqui que a Pró colocou para vocês darem uma olhada. Indica a pronúncia das palavras e também indica a sílaba pronunciada com mais força. Prestem atenção. O acento agudo indica a pronúncia das palavras e a sílaba mais forte dela. Temos várias palavras que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. O acento circunflexo, ó, o chapéuzinho ali, indica a pronúncia mais forte das palavras. Exemplo. Português. Francês. O acento circunflexo indica a pronúncia mais forte da palavra. Vamos lá? Atividades para ser feita no caderno. Essas atividades que vocês estão vendo aqui, ó, leia o pequeno texto e copie as palavras acentuadas. Vamos lá. Jó, vem cá. Vá lá na horta. Pegue três pás de adubo e coloque em volta dos pés de alface. Em um mês, teremos lindos pés de alface. Vocês vão escrever essas atividades no caderno. Só as palavras que estão acentuadas. Jó, cá, vá, lá, três, pás, adubo, pés, mês, pés. De novo, tá vendo? Vocês só vão colocar as palavras acentuadas, respondendo no caderno com bastante atenção. Segundo, acentue as palavras abaixo e separe as sílabas. Primeiro, vocês vão acentuar jacaré, gilós, vatapá, carijó, guaraná, bonés, atrás e curió. Terceiro, escreva abaixo e somente as palavras acentuadas. Olha elas de novo. Régua, óleo, caderno, operário, experiência, água, sítio, ciências, alicate e filha. Vamos lá? Responda as páginas do livro de gramática. Acento agudo, páginas 65 a 67. Essa atividade foi dada no dia 13 do 4. Acento circunflexo, páginas 73 a 75. Bons estudos, mas antes de terminar nossa aula, a prova vai dar, vai mostrar pra vocês o livro, ó. Acento circunflexo. Você sabe por que a língua que falamos do Brasil se chama português? Ó o acentinho aqui, ó. Português. Mas, leia o texto a seguir. Vamos lá. Aí. Nasce uma língua. Que língua é essa? O português, ou língua portuguesa, veio de outros países, chamado Portugal. Ele fica na Europa, perto de países como a Espanha e a França. Há muitos e muitos anos, quase metade da Europa foi dominada pelo Império Romano, que tinha um exército forte. A língua portuguesa dos romanos, chamada latim, se espalhou por uma vasta região da Europa. Só que, em cada lugar, aos poucos, ele foi se transformando em novas línguas. Assim nasceram o português, o francês, o espanhol, o italiano, o romeno e outras línguas latinas. Vamos lá. O sinal que aparece sobre as vogais e nas palavras de destacada é o acento circunflexo. Vamos lá, ver quais são elas. Ó. Português. Aqui, ó. Português. E francês. O sinal que aparece sobre a vogal e nas palavras de destacada é o acento circunflexo. Ó ele aí, o chapéuzinho. Ele indica a sílaba pronunciada com mais força. Português. Ó, a sílaba mais forte é essa aqui que está em negrito, ó. Francês. O sinal é chamado de acento circunflexo. Vamos lá? Ó. O acento circunflexo é colocado sobre as vogais. A, E e O. Ô, ônibus, robô. Trem, metrô. Bebê ou neném. Pêssego. E lâmpada. Segundo. Complete as frases com as palavras do quadro. Ó. O que é que temos no quadro? Maio e maiô. No mês de maio, comprei um novo maiô. Bebe e bebê. O bebê, ó, já bebe suco de laranja. Muito bem. Terceiro. Leia o texto e coloque o acento circunflexo nas palavras destacadas. As palavras destacadas são essas, ó. Essas que estão em negrito. Francês. Inês. Vamos lá? Era uma vez um gato mau. Tocava piano e falava francês. Queres que te conte outra vez? Era uma vez um gato mau. Maltez. Tocava piano e falava francês. A dona da casa chamava-se Inês. O número da porta era o 33. Queres que te conte outra vez? O nome dessa história é Era uma vez um gato maltez. Olha o acentinho aí nele. Vamos lá? Terceiro. Leia as palavras do quadro e faça como no exemplo. Palavras de visão silábica e a sílaba mais forte. Lembrando que a sílaba mais forte é a sílaba que está acentuada. Camponês. Ó. Nês. Estômago. Estômago. Ó. Ó o toque, ó. Âncora. Âncora. Tá vendo? O Ân. Agora, complete. A sílaba mais forte desta palavra é a que tem o acento circunflexo. Muito bem. Circule no diagrama as palavras que completam as frases. Aqui, vocês vão procurar as palavrinhas e vão encaixar ela aqui embaixo, ó. Agora, complete as frases adequadamente. Quem nasce no Japão é japonês. Lembrando que todas as palavras que vocês vão trocar adequadamente, colocando o nome do país, ó. Tem acento circunflexo. Leia em voz alta o nome das palavras que vão receber as cartas. Escreva-o colocando o acento agudo ou circunflexo nas vogais certas, ó. Sônia, Débora, Tânia, Mônica, Ângelo, André, Fábio e Célia. Aqui, vocês vão estar passando, ó. Vocês vão colocar tanto o acento agudo, que é esse, ou circunflexo, que é esse. Tá vendo? Eles dois estão juntos na mesma atividade. Não esqueçam. A próxima aula, a prova vai voltar com novos assuntos, pra gente retornar e fazer nossa revisão, viu? Bons estudos. Façam com bastante atenção. E bons estudos.